Guerra é guerra Foi minha mãe que me comprou e não te empresto Eu não quero Com um iôzão tão grandississíssimo não se pode brincar de iô-iô nem nada Quem disse que não dá pra brincar? Não dá mesmo, ora Você quer que eu te mostre então? Agora sim, agora puxa o cordão pra cá E aí depois pega o... Como pode, né? Eu não falei pra você Você tem que aprender comigo porque eu sinto Olha a categoria Do que que você tá rindo? Não interessa pra você Que culpa eu tenho eu se esse iô-iô também não quer ajudar, ora? Você não jogou aí? Agora atira Foi querido Toma Só não te dou outra porque... E você? Fora! Eu vou declarar guerra a todas as crianças que moram aqui Aos Chaves, ao Kiko E a você se portar igual a eles A quem que eu disse que vai declarar guerra a sua mãe? É melhor eu ir... Mas você não quer brincar comigo? Estamos em guerra Quem contra quem? O seu Madruga contra nós Está se sentindo gay? Não A quem me disse que o seu Madruga declarou guerra a todas as crianças? Mas eu acho que não é bom riscar não porque ele tá uma fera, sabe? Ele até... O que foi que deu? O que foi que deu? O que foi que deu em você? 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 É que seu pai declarou guerra Atlevida E ainda veio com... Papai Está falando sério O que você está dizendo? Para que essa espingarda? Eu vou levar... Parece que deu um piripaque no chás Com água ele acorda Quer fuzilar ele? Claro Não atire papai Minha filha, filhinha, calma, calma, calma Como pode pensar que eu vou atirar no Chaves? O senhor disse que vai sair com a espingarda? Sim Sim, nós vamos até o restaurante da esquina E lá não tem animazinho Não tem animazinho